Pranjo Vranicović, agente do goleiro bosnio, Vladan Kovacevic, de 24 anos, publicamente ofereceu o seu cliente ao Bayern. Eu estou oferecendo ao FC Bayern considerar, estou sugerindo para que o FC Bayern considere Kovacevic, disse ele, que é o melhor goleiro jovem na Europa. É, se o senhor agente dele está dizendo, que é o melhor goleiro jovem da Europa, quem sou eu para discordar, não sei. A gente precisa ver os lances dele, então vamos fazer isso aqui no YouTube? Vamos fazer isso aqui no YouTube? E se você estiver vendo depois no YouTube, essa live aqui, esse corte aqui, se você estiver vendo no YouTube, você não vai ver, né? Como é que é o nome dele? Vladan Kovacevic? Após assistir o vídeo aqui, me parece um bom goleiro, mas não me parece tão bom assim, né? Se ele fosse tão bom assim, se esse senhor fosse tão bom assim, Vladan Kovacevic, se ele fosse tão bom assim, o empresário não ia ter que ficar oferecendo ele para o Bayern, né? Convenhamos. Mas parece ser ok, parece ser bom, mas disponível do Bayern não o suficiente. Tá? Tá?